Oi, oi. O doutor Ricardo chega em dez minutos. Eu sei, eu vim justamente avisar a dona Beatriz. Elas estão sozinhas aí, mãe e filha? Se quiser pode entrar, Gilmar. Não, não, não. Não quero incomodar. Eu vou esperar o doutor aqui mesmo. Tá. Obrigado. Tá? Tchau, sua linda. Agora, Fernanda. Agora. Tô me sentindo tão desprestigiada. Não sei se isso é bom pros meus ovos. Ah, deve ser seu tio. Cheio de desculpas. Não, número estranho. Alô? Ah, é ela. Que? O que que você disse? Quem é, Beatriz? Mentira! Sua idiota! Eu vou chamar a polícia! O que que foi, Beatriz? O que que tá acontecendo? Uma voz... Uma voz de mulher disfarçada diz que é pra gente ligar o DVD que a gente vai aparecer no vídeo roubando as joias da Francisca. Ai, mãe, isso não pode estar acontecendo. Como é que descobriram? Mãe, é um pesadelo. Calma, Beatriz. Isso... Isso só pode ser um troque, minha filha. É um troque grosseiro. Ninguém sabe o que nós vamos fazer em Petrópolis. Calma, Beatriz. Você não ouviu o que eu ouvi? A mulher disse que... Que se eu... Se eu insistir... Se eu... Se eu não desistir do procedimento, ela vai mostrar o DVD pro tio Ricardo que isso que tá aí é uma cópia. Ai, meu Deus, que absurdo! Isso é um troque de mau gosto, minha filha. Você não vê que isso não é possível, Beatriz? Você controla! Vê lá. Vê lá, mãe. Vê se não tem um DVD lá dentro, vai. Vai, mãe, vai. Eu vou, eu vou. Eu vou pra mostrar pra você que isso é coisa de alguém que quer o seu mal. Alguém que quer desestabilizar seus neurônios. E seus óvulos. Ai, mãe. Mãe. Tem mesmo um DVD aqui dentro, Beatriz? Ai, mãe. Eu tô perdida. O que a gente faz? O óbvio. O racional. Nós não podemos perder a cabeça. Eu vou botar esse troço pra rodar e nós vamos ver que ele tá vazio, Beatriz. Ou então tá com alguma piadinha de mau gosto, minha filha. Mãe, não adianta. Não adianta. A pessoa disse que... Ela falou, falou sobre roupa de joias. Ela deve saber de alguma forma. Mãe. O que será? Que foi o espírito da Tia Francisca? Ai! Pra ser, foi um ser civil. Espírito falando no telefone, Beatriz. Me pulpe. Como é que liga esse troço? Ai, mãe, eu tô tremendo. Liga aí pra mim. Liga o controle remoto. Botão da direita. Liga, eu acho que é o urtileiro, mãe. Oi, mãe. Eu tô descendo. Com licença. A sala de cirurgia já está sendo preparada. Teve que ser usada como uma emergência. O doutor Ricardo já vem falar com as senhoras. Obrigada, querida. Que maravilha, não é? Pode ir, tá? Muito obrigada. Eu vou trancar. Vou trancar a porta, é melhor. Já pensou saber que chega antes da gente ver o urtileiro? Me ajuda esse controle, tá doido. Eu não consigo ligar. Eu vou tentar ligar, não, porque... Calma, meu Deus, eu tenho medo. Não, 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 não. Calma. Não é possível, Beatriz. Onde é? Deve ser no Play, vai ser Play? Ai, meu Deus. Calma. Beatriz, eu vou ver esse negócio. Eu sou uma cadeira elétrica, meu Deus. Ótimo, ótimo. Parabéns. Fez um bom serviço. Aqui tá tudo sob controle. Ninguém entra nesse quarto até as duas assistirem o cineminha. Coleta dois órgãos de processão o mais rápido possível pra você poder ir pro seu quarto, descansar. Mandei o chefe preparar um prato especial pra você, pra Sofia. Ih, que delícia. Tá? Mas você pode, acabando aqui, você vai pro quarto, descansa um pouco, que pode até ir pra casa mais tarde. Pode dormir aqui também, né, Ricardo? Se quiser. Claro, você que escolhe, minha querida. Tá. Deixa eu falar uma coisa pra você. É uma norma que eu sigo. E, atendendo a um pedido do Vicente, você não é obrigado a nada. Se você quiser, desistir do processo. Eu quero desistir. Eu quero desistir, tio. Eu quero desistir. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Me tira daqui. Eu não quero mais ser a mãe do seu neto. Eu quero desistir. Ela desistiu, mãe. A Beatriz desistiu. A Bicela, filho. Eu queria tanto, não é justo. Calma, Beatriz. Fica calma, tá bom? Por quê? Quero morrer. Tanto esforço pra nada. Mãe! Chama a Sofia, rápido. Beatriz, calma, Beatriz, calma. Não é justo. Calma, você tem todo o direito de desistir. Você não é obrigada a nada. Viu? Não fica assim. Você tem que fazer pergunta. Porque é um passo muito importante, Beatriz. Tem que ser dado com muita segurança. Não fica se culpando. Calma, Beatriz, calma. Nós podemos adiar, se você preferir. Eu sabia que quando entrei a pouco no quarto dela, ela não fala bem. Percebi também. Sua mãe também estava preocupada. Vocês conversaram? Oi? Eu quero morrer. Não, não faça assim. Não fala assim pra mim, por favor. Você me faz sentir mal. Você já viu o suficiente, meu filho. Vamos embora? Peraí, mãe. E agora a Viviane vai ser mãe do meu filho quando? Vamos embora. Só quero saber quando ela vai ser a mãe do meu filho. Subindo. Vamos. Mãe, me ajuda, mãe. Me ajuda. Acabou, acabou tudo. Acabou o quê, Beatriz? O que aconteceu? Sofia, a Beatriz contou tudo pra gente. Tudo? Ai, meu Deus. Por que você não me falou, Sofia? Deixou a menina chegar no ápice do nervosismo, da coragem pra poder falar. É tudo mesmo da falecida, dona Antônia? Não, não. Eu não disse isso, Berenice. Eu disse que se parecem muito com umas joias que a dona Francisca teve, mas... Depois ninguém mais soube onde ela estava, mas não são essas aqui. Claro que não são. Essas são semelhantes. Sei não, hein, Cati. Mesmo que eu ouvi a senhora dizer aí que essas joias eram da dona Francisca. Como é que então que elas vieram parar aqui no quarto da Beatriz? Não são da dona Francisca. Eu agora estou me lembrando muito melhor. Claro que não. Imagina, essa aqui, essa pulseira parece uma pulseira que ela tinha, assim. Mas essas, não, são muito diferentes, bem diferentes. Ô, dona Antônia, a gente vai fazer aquele negócio que a senhora fiz que está falando a verdade, daí eu fiz que eu acredito. O que a senhora tem tanto medo da minha língua, dona Antônia? Olha, Berenice, eu estou falando a verdade e chega desse assunto. Guarda isso, põe no lugar onde o Pepe achou e não se fala mais nisso. Tá bom. Ó, dona Antônia, eu entendi, tá? E com o calado, Berenice. O que que você falou, Berenice? O que que você falou, meu amor? Que eu, eu não podia ser, ser a mãe que o tio Ricardo tanto queria que eu desistisse. Eu estou me sentindo péssima. Eu também estou me sentindo péssima, mas... Mas aliviada, meu amor, eu estou aliviada, porque você, você tomou a atitude certa, Berenice. Mas se você fez o que seu coraçãozinho quis, pediu para você fazer, você não contrariou o seu coraçãozinho. Ela estava tão conflituada, tão dividida e foi assim, tão de repente. Nós percebemos quando entramos no quarto. Vocês deviam ter falado para a gente antes. O Ricardo estava tão aberto sempre para qualquer desistência. Não que eu estivesse feliz, mas pior seria se levássemos o processo adiante e ocorresse a fecundação. Aí, obrigado, Berenice, por você ter tido coragem de falar, de desistir nesse momento. Ai, tio, eu queria tanto, tanto, mas... De repente, assim, do nada, eu tive um pavor, sabe? De repente, eu ouvi uma voz me dizendo, uma coisa me oprimindo, me dizendo para desistir. Tudo começou naquele quarto. Nós estávamos ali esperando e... Eu sou testemunha de que estava tudo assim, tudo estava correndo, as mil maravilhas. Mas a Beatriz estava até pensando em conversar com a Jane sobre a redecoração do quarto. Ai, me desculpe. Ai, senhora. Não, tudo bem, já passou, gente. Se acalme agora, já passou. Aliás, passou não. A Beatriz tem todo o direito de mudar de opinião ainda. Se acalme agora, né? Se acalme. Tanta confusão, meu Deus. Tanta confusão que armamos para nada. Esse é o de menos, amor. O que importa é a Beatriz se sentir melhor, tirar esse sentimento de culpa que ela está sentindo. Isso não é a primeira vez que acontece aqui, não é um problema. Eu acho que ela devia ir para o quarto agora, esse ambiente não é nada relaxante. Vamos levar? Isso, isso. Nós vamos levar você para o quarto, lá você vai poder descansar, vai ficar tudo bem, tudo tranquilo. E fica calma, vai dar tudo certo. Você ouviu o que seu tio falou, está tudo bem. Espera aí, você já escolheu outra mulher? Ricardo, tão rápido, meu amor. Quem é? Já sei quem vai ser. Vai ser complicado. Pode ser que ela nem aceite, mas eu vou tentar. Quem é a moça, Ricardo? Fala, pai. A Viviane. A Vitória. Mariana. Mariana? Mariana, filha da Antônia. A Mariana. Filha do Antônia e do José. A Mariana? A Mariana é legal, pai, mas não foi ela que eu escolhi. Jane, ela é uma ótima moça. Tem um excelente caráter. Ela é esforçada. Ela é bonita. Mas eu sei disso tudo, mas eu nunca imaginei. Ela é de minha total confiança. Ela tinha um carinho profundo pelo Daniel. Ela, ela, ela tinha o Daniel como se fosse um irmão um pouco mais novo. Cuidava dele. Eles se davam muito bem, Jane. Isso é verdade, pai. Mas tem que ser a Viviane. Não sei, Ricardo. Não sei. Mariana me parece uma moça muito independente. Ela é cheia de planos pro futuro. Muito dedicada à carreira dela. A Virginia vive dizendo que ela vai ser uma excelente profissional. É... Ótimo. Ótimo. É o que eu espero da futura mãe do meu neto. Essa situação da Beatriz. Não gostar de estudo sempre me incomodou. Não, ela tá se esforçando. Se matriculou num cursinho lá. Nunca acreditei nisso, Jane. Ela fez isso pra me impressionar, pra me agradar. Eu nunca criei problema nenhum com isso. Fiz vista grossa pra não criar atrito. A verdade é que a Mariana, ela tem muito mais qualidade do que a Beatriz. A Mariana quer cuidar da vida dela, pai. A Viviane não. Essa sim precisa de proteção. Já tá querendo se meter na vida dos outros, né, Daniel? Subindo. Meu pai tá fazendo a escolha errada de novo, anjo. Me deixa. Daniel, subindo. Eu entendo como você deve estar se sentindo agora. Mas pensa um pouco, antes de falar com a Mariana. Pensa se é isso mesmo que você quer. Eu sei, você tem razão. Como sempre, você tem razão. Mas eu preciso desse meu neto. Eu quero, eu não vou desistir. Eu não posso. Eu não quero desistir. Se a Mariana não aceitar, eu não sei o que eu vou fazer. Não, 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 não. Espera. E aí, gata? Gostou do passeio? Ai, Gilmar. Você sabe que eu ia gostar de qualquer coisa com você, né? É, mas, nossa, esse carro, uau. Nem senti os buracos da rua. Parecia que a gente tava, sei lá, flutuando. Não é? Onde eu vou ter um desse aqui? Esse não, melhor do que esse. Eu sou ando de busão mesmo, de van. Quer dizer, táxi quando eu pego carona pra Dalva, né? Ai, me senti uma princesa hoje, meu amor. Obrigada. Quem se conhece, coisa boa, é fogo. Não tem volta. Vamos lá que eu te mostro a clínica, não? Jura? Nossa, tô com medo até de virar abóbora. Tenho certeza que não tem problema pra você. Não, o espelhinho já acabou, já. Vamos lá, é só entregar a chave. Bora. Cadê do carro direitinho aí? Bem que a senhora falou que a Beatriz não é ser mãe do filho do Daniel, né? Impressionante, tava todo mundo crente que ela ia ser a mãe da criança. Aí, de repente, virou tudo do avesso. No fundo, você nunca acreditou nos meus poderes, não é, Viviane? Lembra que eu te disse que havia dois príncipes encantados no teu caminho? E você riu de mim? Dois. Eu tenho visto dois príncipes encantados no seu caminho. Ambos já cruzaram com você em vidas passadas. E um deles é a sua alma gêmea. Mas pra mim ainda tá tudo um pouco nebuloso. É, pra mim também, né, madame? Vidas passadas, sei lá. Porque a que eu tô vivendo tá muito difícil já. É? É. Ainda, vai. Ainda. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que você imagina, já dizia minha santa avó. Logo em seguida, você conheceu o Daniel. Ai, madame, não quero parecer grosseira com a senhora, não, mas... Se esse for o príncipe número um, é muita falta de sorte, né? Porque um morre logo em seguida e o outro, enfim, nunca apareceu. Um dia, você vai ver além do véu de maia e vai entender. Que é essa maia, madame? Você tem de que ser até falando. Que é essa maia? O véu de maia é o véu da ilusão. Que impede a pessoa de ver o que está diante dos olhos dela. Ai, madame, não entendi esse negócio de véu, não, mas tudo bem. Não tem importância, Viviane. Você vai enxergar. É um amor. É um amor muito lindo. Um amor que te procura há muito tempo. Um amor de outras vidas. Olha, madame, eu tô até achando bonito isso que a senhora tá falando, mas... Agora eu só consigo pensar no meu pai, sabe? O que vai acontecer com ele? Boa noite, dona Sofia. Boa noite, Gilmar. Cuidado. Por favor. Obrigada. Então, que posso servi-la? Precisamos falar sobre a Mariana. Sobre a Mariana? Eu preciso de um... De uma ajuda, de um amigo. O Ricardo não pode escolher a Mariana pra ser a mãe do herdeiro Aguilar. A Mariana... Não, 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 não é possível. Não, me admira muito você ainda não saber. Você não é o braço direito do Ricardo? Sim, sim, claro. Mas essa decisão deve ter sido tomada muito recentemente. Eu tirei o resto do dia de folga, não encontrei mais o doutor Ricardo, senão certamente ele teria me comunicado. Não, o Ricardo tá desequilibrado emocionalmente, tá em choque. Qual é a desistência da Beatrizinha? É, é, ninguém esperava, doutor, ficou abalado. É, foi uma atitude muito pessoal, muito difícil. Mas de uma grande dignidade da minha filha. Grande, grande dignidade. Eu confesso que fiquei impressionado. Não é qualquer pessoa que resiste às compensações materiais que o contrato com a mãe da criança oferece. Não, mas a Beatriz não é ligada a isso. Ela foi movida pela sua integridade de caráter que sempre foi impecável. Claro, é, perfeitamente eu entendo. Mas, dona Sofia, a senhora tem certeza que o doutor Ricardo vai cometer essa insensatez de botar a Mariana no lugar da Beatriz? Ah, então você também acha uma insensatez? Mas é evidente, madame. A Mariana não tem, não tem traquejo social, é arrogante, metida. Ela é minha prima, eu gosto muito dela, mas não é a pessoa indicada, o patrão pode se decepcionar. É, é por isso que eu pensei logo em você. Porque eu vejo em você o tamanho da sua lealdade, da sua dedicação, da sua preocupação. Com o nosso amado Ricardo, nós que o amamos tanto, nós precisamos fazer alguma coisa, alguma coisa para impedir esse desatino do Ricardo. Eu concordo plenamente. Eu sou uma pessoa muito franca, Gilmar, eu gosto de tudo às claras, por isso eu podia falar abertamente com o Ricardo sobre isso. Mas não ia adiantar. Ricardo é um homem que tem as suas ideias e ninguém o demove quando ele quer alguma coisa. Posso contar com você? Claro, claro, dona Sofia, claro. O que a senhora acha que devemos fazer? Eu confesso que nunca me imaginei agindo nas costas do doutor Ricardo, mas nesse caso eu acho que é por uma boa causa, né? Mas é uma causa nobre. Eu não pensei ainda, não tenho nenhum plano, não pensei em nada, mas você também pensa. Eu garanto que você vai ser muito bem recompensado. Uau! Que joia fabulosa! É uma joia de família, uma joia antiga, ó. Valeuíssima! Se tudo sair bem, ela pode ser sua. Não, minha não, 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 não mereço, dona Sofia, não mereço, por favor. Eu costumo ser muito generosa com os meus aliados. Não preciso dizer que é pra não comentar com ninguém sobre esse nosso encontro, eu preciso... Que encontro? Que encontro? Ai, o mar! Escuta aqui, escuta. Jofre, a Viviane é um tesouro, eu tô falando no sentido literal da palavra. Se ela não fosse tão burra, essa hora a gente tava montado numa grana preta. Se você colaborar direitinho, ao invés de pegar cadeia, vai pegar uns caraminguás de lambuja. Vai dar pra jogar carteado. Como? Como se? Gostou, né? Ah, humanidade podre, já tá se abrindo, né? Meu lance com a Viviane é muito simples, não dói nada. E ela vai ter grana pro resto da vida, muita grana. O papai aqui, claro, vai levar a parte do leão. Ela não tem que fazer nada, a não ser abrir as ideias e topar uma inseminação. Sabe o que é inseminação? Inseminação de laboratório, sabe o que é que eu desenho? Eu já ouvi falar. Mas por que a Viviane? Por que você fala que ela vai ter uma vida de... Rainha. Vida de rainha. Muita grana. Porque ela é a mulher ideal que o avô da criança tá procurando. O cara tem muita grana, tô falando de muita grana. Ele tem casa espalhada no mundo inteiro. A casa menorzinha que ele tem é a que ele mora. Sem falar na fortuna da mulher que morreu. Tá lá, ninguém encosta. Entendeu, vovô Jofre? Vovô? Vovô. Vovô, se a Viviane vai ser mãe desse bacuri, você vai ser avô. Vai ter sangue seu correndo na veia desse moleque. Eu vou de um bacuri milionário. E aí, e aí, e aí é a glória. Vovô Jofre, aí é a glória. Porque aí a Viviane compra a sua liberdade. Porque a gente sabe que aqui nesse país, quem tem grana não vai em cana. Vida nova, roupa nova, couro de sapato alemão, viagenzinha aqui, viagenzinha ali. Aposto que você não conhece Las Vegas. Porque a cidade só tem jogo, né? Ah, isso você conhece, né? Falando, velho. Seu Jofre, a porra da sua filha tá recusando uma fortuna, da salvação da minha, da nossa lavoura. Porque não quer dar um golpe num milionário. A Viviane, eu conheço a Viviane. Ela não passa a pé em ninguém, não. Ela prefere até passar a fome. Não é o jeito dela, né, Seu Jumais? Anísia, ela é teimosa que nem uma mula. Viu? Viu? Não deu educação pra ela, agora tá pagando. Escuta. Escuta, pensa. Pensa no que eu falei pra você. Olha aqui em volta, olha aqui. Olha esse spa que você tá. E sonha no que você pode ter. Mas o que você quer de mim? Não, não. Eu não quero nada. Não quero nada. Eu quero só que você pense. Pensa no que eu falei, só isso. Tá? Vou pedir um caldinho de mocotó que eu sei que você gosta. Pra clarear as suas ideias. Seu Jumais, não vai embora, não. Seu me explica. Seu Jumais, não vai embora. Não me explica, pô. Ué, Mari, vai sair? Já tomou café? Não, eu... Tô com fome, não. Ih, que cara é essa, hein? Você não tá legal. Aposto que foi alguma coisa com o Guilherme. Conta pra mim, fala. Nada, nada, eu... Ai, eu tô precisando ficar sozinha um pouco. Pensar na vida. Passear num parque, sei lá. Tô levando um livro pra ler, acho que vai ser bom. Entendi. Tá. Se quiser que eu vá te encontrar mais tarde, tô aqui, tá? Só ligar. Tá bom, prima. Tchau. Bom dia. Obrigada. Beijo. Beijo. Licença, doutor Ricardo. Mariana. Eu... Eu preciso muito falar com o senhor. Muito. Senta, Mariana. Eu também preciso muito falar com você. Por favor. Obrigada. Eu soube. Por favor, não me pergunte como. O que o senhor tá pensando em mim pra ser mãe do seu neto. Sim. É verdade. Eu não ia comentar esse assunto agora com você. Mas depois da desistência da Beatriz, eu voltei a pensar em você, Mariana. Eu sei quanto você preza a sua liberdade, a sua independência. Nós já conversamos sobre isso. Então, por tudo que a gente já conversou, doutor, o senhor sabe que eu... Eu... Eu me sinto honrada. Comovida. Pode acreditar. Mas... Eu não posso. Eu... Eu... Eu não quero mudar o rumo da minha vida por motivo nenhum. E nem por ninguém. Por favor, me desculpe a franqueza. Mas... Nem se... Se eu der um tempo pra você pensar um pouco antes de um não definitivo, assim... Não, eu não acho que eu seja a pessoa ideal pra gerar o seu neto. O senhor me conhece há tanto tempo. Eu... Eu... Eu não tenho o perfil que o senhor procura. Mariana, olha, eu sei como você preza a sua independência, a sua liberdade, o quanto você lutou pra isso. Mas fique tranquila. Eu... Eu posso... Olha, eu estou disposta a mexer no contrato. Nós... Nós podemos entrar num acordo. E que as coisas fiquem bem, tanto pra você quanto pra mim. Pense nisso. Obrigada, doutor. Mas... Mesmo assim... Eu não posso e... Eu não vou aceitar. Olha, se eu fosse a única mulher no mundo... Sabe, se... Se o senhor não tivesse mais nenhuma opção... Eu juro, eu juro, eu juro que eu largaria tudo. Eu abriria a mão de tudo. E te dava esse neto, assim... Com o maior amor. Sabe? Com a maior alegria. Mas... Eu não posso. Mesmo... Eu abriria a mão, inclusive, de acordo, de contrato. Seria por amor. Mas eu não posso. Eu acredito. Eu... Eu aprendi que... Às vezes, na vida, a gente tem que aprender a dizer não. A gente precisa dizer não, às vezes. Por mais que isso doa. Sabe? Pra... Pra não abrir espaço pra raiva, pra mágoa, ressentimento. Se eu aceitar... Essa proposta... Eu um dia posso sentir raiva de ter assumido um compromisso desse. E ter uma criança envolvida nisso. Sabe? Não... Não seria justo. Nem comigo. Nem com o senhor. Nem com essa criança. Me perdoa. Você tem toda a razão, Mariana. Toda a razão. Eu sabia que você não ia aceitar. Mas, no fundo, eu tinha uma pontinha de esperança. Eu não tenho que te perdoar em nada. Eu quero é que você... Seja muito feliz. Realize todos os seus sonhos. É isso que eu quero pra você. Obrigada, doutor. Eu tô... Sei lá, eu... Sinto meu coração até mais leve. Mas, olha... Eu acho que eu posso ajudar o senhor de outra forma. Né? Uhum. Como? Eu conheço uma pessoa... Que pode ser a mulher ideal pra ser a mãe do filho do Daniel. A Vitória.